Bom dia para você que está acompanhando o Manhã Cidade. O livro tem como objetivo promover uma discussão sobre as dificuldades na tomada de decisão em diversos aspectos do dia a dia, além de auxiliar o leitor a destravar gatilhos. Como explica o mentor comportamental e autor do livro, Gilberto Giba. Por que eu me treinei na área de desenvolvimento humano? A partir da minha própria necessidade, da minha dificuldade de tomar decisões. Ela começou lá na minha juventude e perpetuou durante um bom tempo na minha vida. Foi aí que eu resolvi me tornar mentor comportamental, para resolver inicialmente essa minha dificuldade e também de outras pessoas que eu já tinha percebido que elas têm dificuldade em decidir. E dentro desse trabalho de mentoria, eu criei o método DDF, Dê o que der faça, que é um método voltado a ajudar as pessoas a serem mais assertivas em suas decisões. E com isso, eu criei um livro, DDF, que é a minha filosofia de vida, para que essas pessoas possam, de fato, alcançar aquilo que elas desejam a partir das suas decisões que vão impactar a sua vida. Eu digo sempre, a jornada jamais será fácil, mas com certeza o resultado é fantástico. Ouvimos Gilberto Giba, mentor comportamental e autor do livro, que explicou o objetivo da obra. Lembrando que o livro já foi lançado e está disponível nas livrarias. Vitor Oliveira, Rainha Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. E aí